É nóis a parada indo para a Espanha, ó Vamos na França, meia hora de viagem Tranquilo de lugar, não temos tempo E é isso, ó E aí, a minha amiga dele, não vou matar de Deus, não vou ver de nada Eu manejo a polícia de casas, só pra machucar o pobre coração Eu acho que ia voar, e eu ia gostar Chega 10 para as duas Metade do caminho, mais ou menos Estou aqui em algum lugar na França, perdido Falta um mais Um pouquinho menos de 600km E é isso aí, vamos Vamos nessa Tchau 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 Assim a temperatura local 33 graus Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.